Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei A simplificação de um radical. Quanto que é a raiz quadrada de 50? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, eu já sei que a raiz quadrada de um número vai ser um valor que quando eu multiplico por ele mesmo, dá aquele número lá, professor. Então estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo, no caso, dê como resultado o número 50, né professor? Isso! Será que este é um número inteiro? Professor, eu não sei. Então vamos investigar, ok? Quanto é 6 vezes 6? Professor, conheço a tabuada. 6 vezes 6 é igual a apenas 36. Então o número que nós estamos procurando é maior do que 6. Pois 6 vezes 6 dá apenas 36 e eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 50. Professor, será que é o 7? Você lembra quanto que é 7 vezes 7? Deixa eu pensar um pouco, professor. Professor, 7 vezes 7 é igual a 49, professor. Quase lá, ó! É, 49 é bem perto de 50, mas ainda é menor do que 50. Então o número que nós estamos procurando é maior do que 7. Será que é o 8, professor? Se você olhar na sua tabuada, você vai ver que 8 vezes 8, quanto que é? Ah, professor, 8 vezes 8 é igual a 64, que passa de 50. É mesmo? Professor, então o número que nós estamos procurando deve ser maior do que 7, já que 7 vezes 7 é apenas 49, e deve ser menor do que 8, já que 8 vezes 8 é 64 e passa de 50. Então, o número que nós estamos procurando não é um número inteiro. Professor, mas tem como eu simplificar esse radical? Tem sim. Como é que eu faço isso, professor? Você pode começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 50. Isso eu sei fazer, professor. A gente escreve o 50, põe um traço do lado e começa a testar a divisibilidade pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. 50 é divisível por 2? Claro que sim, pois 50 termina em 0. Ótimo. Quanto que é 50 dividido por 2? É 25, professor. A gente escreve o 25 bem aqui. O número 25 é divisível por 2? Não, ele não é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Também não. 2 mais 5 é 7. 7 não é divisível por 3, então 25 também não é divisível por 3. Professor, mais 25, com certeza, é divisível por 5, que é o próximo número primo. E quanto que dá 25 dividido por 5? Aí é 5, professor. Escreva o 5 bem aqui. Como o próprio número 5 é um número primo, ele vai ser o próximo a aparecer aqui desse lado. 5 dividido por 5 é igual a 1. Prontinho. O que que isso significa? Isso significa, professor, que 50 é igual a 2 vezes 5 vezes 5. Exatamente. Esses são os fatores primos que aparecem na decomposição do número 50. E aí, professor, o que que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. O 50 é o produto de todos aqueles fatores primos ali, não é verdade? É, professor. 50 é 2 vezes 5 vezes 5. A gente vai agrupar os fatores repetidos de 2 em 2, pois estamos calculando a raiz quadrada. Ok? Se fosse raiz cúbica, a gente agrupava de 3 em 3. Se fosse raiz quarta, a gente agrupava de 4 em 4. E assim vai. Como é raiz quadrada, vamos agrupar os fatores repetidos de 2 em 2. O único fator que se repete, professor, é o 5. Então, vamos agrupar com esse outro 5 aqui, né? A gente vai escrever assim, ó. 50 é 2 vezes... 5 vezes 5, eu escrevo 5 ao quadrado. Prontinho. Beleza, professor? Entendi. 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. E a gente quer calcular a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 50 é igual à raiz quadrada desse produto que temos aqui do lado direito. Qual é a vantagem de fazer isso, professor? Isso nos permite simplificar este radical. Como assim, professor? Da seguinte maneira. Este fator que tem um expoente 2 aqui, ó. Essa potência com o expoente 2 aqui dentro da raiz quadrada, a gente vai trabalhar com ela. Este 5 aqui, ó, vai sair de dentro da raiz quadrada sem o expoente, certo? Este 2, como ele não está ao quadrado, ele permanece dentro da raiz quadrada. Este 5, como está ao quadrado, ele sai perdendo o expoente. Então, lá fora eu vou escrever 5 e ainda dentro da raiz vai sobrar quem? O 2, né? Eu entendi, professor. Os fatores que foram em potências com o expoente 2 dentro da raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente. Este 5 saiu perdendo o expoente. Beleza, então a gente simplificou o radical. Peraí, professor. Professor, quer dizer que a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 vezes a raiz quadrada de 2? Exatamente. Raiz quadrada de 50 é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Esta é a maneira que a gente diz simplificada de escrever aquele radical. Professor, quer dizer que se eu multiplicar 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, o resultado vai ser igual a 50? Exatamente. A raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2. Então, se tu multiplicar 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, vai dar 50. Professor, a gente pode fazer o teste? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer o teste. Vamos multiplicar 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Aqui, na verdade, a gente tem uma multiplicação com 4 fatores. Porque quando eu escrevo 5 raiz de 2, é 5 vezes raiz de 2. Quando eu escrevo 5 raiz de 2, é 5 vezes raiz de 2. Então, eu posso usar as propriedades. Eu posso, por exemplo, mudar a ordem dos fatores. Mudando a ordem dos fatores, o produto é o mesmo. O produto não se altera. Então, eu vou fazer primeiro 5 vezes 5, vezes raiz de 2, vezes raiz de 2. Entendi, professor. Você apenas mudou a ordem dos fatores. Agora, 5 vezes 5 é 25. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica 25 vezes 2, que é mesmo igual a 50. Nossa, professor! Então, multiplicando 5 raiz de 2 por 5 raiz de 2, a gente usou as propriedades e viu que o resultado era mesmo 50. Em outras palavras, a raiz quadrada de 50 é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Professor, que legal, a gente conseguiu simplificar o radical, né? Isso mesmo! Professor, eu acho que estou conseguindo entender. Se você está conseguindo entender, então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você trabalhe agora com a raiz quadrada de 60. Será que você é capaz de usar a técnica que a gente explicou aqui para simplificar este radical? Se você conseguir, deixe um comentário explicando como é que você fez. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus